Coordenador Pilar Hito, Covid-19, Nilton do Carmo da Silva, fosse resultado nele, fosse conferência da imprensa e a sala do Palácio das Cinzas, Ministério da Saúde, Caicoli. Também, Timor-Leste, registra ricas casos positivos Covid-19 na insanulores em Lima, Nebebaixa e a sala isolamento Veracruz, Dili. Nilton explica, passa zero idade e o anulores em Rádio positivo Covid-19, mas, Portugal e o anulores em Rua Nulu, Fulandesembro, o TAP Airlines no trânsito ia a Madrid. E o anulores em Rua Nulu, Madrid, Badoha, o Qatar Airlines no trânsito ia a Doha. E o anulores em Rua Nulu, Fulandesembro, viaja em Rua Nulu para Malásia, no Toba Kalangida e o Hotel Sama Sama, aeroporto Kuala Lumpur. E o anulores em Rua Fulandesembro, o TAP Airlines no trânsito ia a Doha. Além de ne pasajero, o anulores em Rua Nulu, o TAP Airlines no trânsito ia a Doha. E o anulores em Rua Fulandesembro, viaja em Rua Nulu, trânsito ia a Malásia. E o anulores em Rua Fulandesembro, o TAP Airlines no trânsito ia a Doha. O TAP Airlines no trânsito ia a Doha. e o anulores em Rua Nulu, e o anulores em Rua Nulu, e isso era o Anulores, e o anulores em Rua Nulu. No número Arcine, foi teram confirmado o resultado do testy Falls por Covid, foi o Anulores em Rua Nulu. O Ministério da Saúde detecta passageiros em Rua Fulano Janeiro, que cumpre a quarentena. No passageiro, em Rua, não é positivo com Covid-19. Os queixam mais sintomáticos. O grupo SIRAMI está em autocarantina, mas não é possível fazer isso e cancelar. Em Rua, o Ministério da Saúde prepara. E o resultado relata E o resultado relata E o resultado relata O status passageiro será Na categoria Close Contact Também é uma história contacto O nome é positivo Detetado em Malásia Não é possível mais timor-leste Celestina Teles Eliugayo, G.M.N.